Estamos começando então a terceira etapa da nossa jornada de hoje. Uma longa, mas muito produtiva jornada de hoje, que nós vamos estar concluindo agora, com uma mesa, um debate sobre o tema maconha e saúde, mitos e evidências. É claro que o seminário inteiro, vocês viram, ele tem vários nomes, mas na verdade está tratando em todas as mesas, sempre dos mesmos desafios, com diversos olhares, que estão tanto presentes na mesa, quanto estão presentes também com uma diversidade de participantes e, portanto, as opiniões, as observações são diversas, dependendo do local de inserção, da experiência, do olhar de cada um. Então, essa nossa mesa vai estar composta, ela é um pouquinho menor do que as outras, são três participantes, os três psiquiatras, que são, e a eles eu convido para compor aqui a mesa. Primeiro, o Luiz Fernando Toffoli, que é membro da Unicamp, é professor da Unicamp, e membro do Laboratório de Estudos Interdisciplinares, sobre Psicoativos. Toffoli, professor Toffoli. Quero chamar também o Marcelo Santa Cruz, é, psiquiatra... Santos Cruz. Santos, sem me... Qualquer troca de palavra vem pela minha catarata recém-operada, que ainda não se acostumou. Santos Cruz, psiquiatra do Programa de Estudos e Assistência ao Uso Indevido de Drogas, do IPUB, da UFRJ. E, finalmente, a doutora Camila Magalhães Silveira, psiquiatra do... Núcleo de Epidemiologia do Instituto de Psiquiatria da USP, da Faculdade de Medicina da USP. É isso? É isso. Tudo mais ou menos certo? Pessoal, eu queria só rapidamente me apresentar, eu sou Antônio Ivo, muitos aqui não me conhecem, eu sou, estou coordenando o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, que é uma iniciativa da presidência recém-constituída e com... não tem um ano ainda, e com a finalidade, com foco em facilitar, potencializar, estimular, produzir subsídios para ampliar o diálogo da Fiocruz com a sociedade, diretamente. Então, ela corresponde a uma definição de prioridade tomada recentemente e significa essa intensificação de diálogo. A Fiocruz até agora tem dado sempre uma contribuição na pesquisa, no ensino, e agora ela quer intensificar o diálogo direto com a sociedade. Já faz um pouco isso com as instituições, mas quer fazer diretamente com a sociedade. E é um prazer estar aqui, por isso nós estamos participando junto com a vice-presidência e com o grupo de álcool e drogas e com vocês todos, que são as instituições que participam aqui, na perspectiva de estar dando uma contribuição e também, na medida em que estamos tomando o Centro de Estudos e a Fiocruz, esse tema da descriminalização... nunca vou conseguir falar essa palavra, descriminalização da maconha, na direção da legalização, mas ainda não a legalização, como um tema também da ordem do dia da atualidade e como uma prioridade para a Fiocruz. O Centro de Estudos, ele trabalha com o conjunto do conhecimento gerado na Fiocruz e também nas instituições parceiras e procura detectar, ela não faz pesquisas primárias, mas trabalha com as pesquisas realizadas na Fiocruz, com essa produção em outras instituições, porque o foco, de fato, não é principalmente subsidiar o diálogo para a sociedade. Para isso, nós estamos lançando, essa semana, um blog que tem essa finalidade, que tem a finalidade também de intensificar. A Fiocruz já faz, digamos assim, uma publicação, o diálogo nas instituições e nos fóruns acadêmicos e revistas acadêmicas, mas agora vai procurar entrar mais intensamente naqueles, principalmente na blogosfera, que é onde se desenvolvem principalmente as redes sociais e, portanto, fomentar. Vamos estar também aprendendo nesse campo a falar diretamente para quem possa nos entender. Então, eu queria dizer isso e... A gente mudou a ordem da mesa, que vai começar é Camila. Quem vai começar é Camila. Está bom. Então, nós vamos iniciar agora. Eu só queria fazer, eu ia, a gente, ao longo desses três dias, uma pesquisa que foi realizada pelo Centro, uma pesquisa com 3 mil pessoas, sobre percepção, sobre maconha e sobre o desafio da descriminalização. Vai estar sendo apresentada em pedaço, ela está na íntegra no nosso blog. Convido a todos a consultar e conhecer essa pesquisa no blog CEE, centroestrutostratégicos.fiocruz.br. Ela está disponível na íntegra e também no resumo executivo. Mas eu queria, como uma provocação aqui para a mesa, só dar um exemplo. Eu estava aqui com uma fala mais longa, mas vou acelerar. Uma coisa, muitas coisas curiosas a pesquisa mostrou. Eu queria falar de uma delas como um desafio para vocês e também para todos os plenários. Houve uma pergunta em que se propunha ao respondente. Você se considera suficientemente esclarecido, informado e esclarecido no debate sobre a legalização da maconha? Cerca de 90% responderam que não. A pergunta seguinte era, na hipótese de se avançar, o país avançar para esse processo de legalização, você seria favorável? E cerca de 90% respondeu que não. Então, isso é um desafio, não sei se perceberam bem. Ao mesmo tempo, uma significativa maioria se considera não suficientemente esclarecido e, ao mesmo tempo, ela respondia que não estaria favorável a um processo de legalização. Isso é um enigma, não é? Que tem muitas interpretações, muitas possibilidades. Eu queria homenagear aqui os nossos conferencistas com esse... Não que tenham de falar sobre isso, mas eu queria só deixar no ar. Então, está na apresentação do Toffoli. Então, vamos aguardar que ele já vai esclarecer tudo isso. Então, eu vou... Houve uma, por acordo, uma mudança de ordem, então, quem vai iniciar? A fala que deve ser de 15 minutos, mais ou menos, por conta do avançado da hora, mas pode ser um pouquinho, 21, 22, coisa assim. É a doutora Camila Magalhães Silveira. Então, por favor, doutora Camila. Bom, boa tarde a todos. Agradeço, emerge, Fio Cruz, a oportunidade de estar aqui. Super interessante o debate que está havendo aqui hoje e a programação para os próximos dias. Bom, então, eu abro agora as mesas a respeito das questões da maconha e da saúde, mitos e evidências, mas a minha fala vai se ater mais a evidências, basicamente, nos últimos 20 anos. Eu tomo como base um evento da Organização Mundial de Saúde, que eu tive a oportunidade de participar há um mês e meio, é pelo nosso país. E aí, o evento anterior foi 20 anos atrás, quando as evidências eram bem rasas. E não vou falar exatamente sobre mitos, mas vou falar de fracas evidências. E aí eu espero, então, contribuir para a pergunta que o Antônio Ivo fez no início, agora, da discussão. Bem, apesar de insuficientes, nós tivemos um incremento importante de evidências nos últimos 20 anos. E, basicamente, esse incremento se deu e melhorou bastante, porque antes se falava muito do uso da maconha e tentando relacionar uso, que pode ser um uso episódico, por exemplo, com consequências da saúde. E isso é muito fraco, em termos de estudos. Então, avançou-se, hoje em dia, os estudos têm tentado estabelecer uso, uso regular, uso frequente, e aí, sim, vem as consequências da saúde, porque o uso, simplesmente, nos diz muito pouco em termos de consequências. Além disso, tiveram estudos longitudinais, que hoje já estão com 28 anos, ou seja, acompanhando a população desde o nascimento. Na Nova Zelândia, tem muitos dados que, quando usam dados de coorte, que a gente fala, que vê o indivíduo ao longo do tempo, usam esses dois estudos, que são bem falados a respeito da maconha, que é o do Christchurch e da NID. Estudos com amostras representativas, e os mais fortes, vêm da Austrália, Europa, Reino Unido e Estados Unidos. Então, as evidências brasileiras ainda são bem escassas e insuficientes, e tomam ainda como base muitos dos estudos provenientes dessa literatura. Houve um aumento de estudos, levando em consideração efeitos confundidores, porque a maconha precisa ser vista isoladamente nos estudos, mas muitos indivíduos fazem uso, muitos não, mas há indivíduos que fazem uso combinado, ou fazem uso de outras drogas, e aí os achados ficam comprometidos. E agora, tem tido estudos iniciais sobre a exposição a doses maiores de THC, porque veio aumentando ao longo do tempo, e se há um efeito dose-resposta. Bem, em termos gerais, as prevalências ao longo do mundo variam bastante, sendo que a prevalência na vida da população em geral, ela é maior na parte central e ocidental da África, Estados Unidos e Oceania. Entre jovens, varia muito, mas é a população que mais usa. Então, os estudos também devem levar em consideração o uso da maconha em jovens e na população geral, já que há determinadas populações, 60% da população jovem foi exposta ao uso da maconha. E essas prevalências de uso da maconha mais ou menos acompanham os países anteriores que eu disse a vocês. No Brasil, assim como no mundo, é a substância ilegal mais usada, mas a nossa prevalência ainda é muito baixa. Ou seja, em torno de 2,5% da população fazendo uso no ano anterior, quando ela é perguntada, no último ano, você usou maconha, bem inferior aos Estados Unidos, que é em torno de 12%, Espanha, França. E, geralmente, aqueles que mais utilizam são homens jovens, solteiros, fora do mercado de trabalho, morando nos grandes centros urbanos. E esses correlatos são bastante semelhantes com outros países no mundo. Ao contrário do que tem, sempre se fala, está vendo um aumento do uso, um aumento do uso, esse aumento é bastante discreto, mas a professora Carlini fez dois levantamentos e viu que o uso na vida ia de 7% para 9%. Nos últimos 12 meses, quando pergunta, no último ano, o consumo parece ter aumentado, mas é quase insignificante em termos de aumento. E, inclusive, quando nós fomos fazer uma revisão recente na literatura entre jovens, porque muito a mídia fala do aumento do consumo entre jovens, parece que está havendo uma diminuição do relato de uso. Então, entre universitários, o uso no último mês passou, no período de 15 anos, de 15% para 12% e, no ensino médio, de 4,6% para 3,7%. Aí, reparem que, entre jovens, é maior, obviamente, do que na população geral, conforme nós dissemos, como eu disse anteriormente. Então, o cenário atual brasileiro é um baixo uso, mas, como foi dito hoje de manhã, a política é universal e ela proíbe o uso, ao invés de intervenções que são focadas em riscos e danos específicos. Isso é importante porque, como no último ano houve um aumento das prisões por tráfico e um terço delas era por porte de maconha, grande parte dessas prisões, os indivíduos estavam portando menos de 100 gramas. Então, a abordagem política do uso da maconha, como que a saúde também pode contribuir em termos de políticas públicas, deve levar em consideração evidências. Assim como o álcool, por exemplo, que, quando foca em acidentes de trânsito, pensa que uma política tem que ser direcionada, por exemplo, para a questão do trânsito, porque o álcool pode aumentar os acidentes. Então, a maconha, a gente vai ver adiante se tem que, por exemplo, ter uma resolução nesse sentido também. E também ferramentas de intervenção devem ser seletivas, focar em comportamentos relevantes e serem basadas em evidências. Por isso, o nosso papel no Instituto de Psiquiatria, no grupo que tem olhado mais para a questão da maconha, é buscar esses dados na população em geral e tentar contribuir de alguma forma para essas discussões. O que a gente sabe das revisões é que o início do uso da maconha, ele geralmente é no meio final da adolescência, mais comum, próximo aos 20 anos. Geralmente é um uso intermitente, é tempo limitado, as pessoas, na maior parte delas, param de fazer uso da maconha. Aproximadamente 10% dos usuários tornam-se usuários diários e de 20% a 30% tornam-se usuários semanais. Há um declínio importante entre os 25 e 30 anos. Em relação aos riscos de dependência, havia dúvidas no passado se maconha produz dependência, e os estudos mostraram que sim, em parcelas diminutas também, em termos dos usuários, pelo menos no Brasil, no estudo que nós fizemos na região metropolitana de São Paulo, a prevalência é de 0,5% entre os usuários no último ano. Agora, 15% daqueles que iniciam na adolescência, precoce, antes dos 15 anos, têm uma chance para desenvolver dependência, isso aumenta de 35% a 50% dos usuários, aqueles que fazem uso diário, e não há evidência de aumento nas prevalências gerais. Mas, o que a gente deve prestar atenção é que aumenta a chance de dependência, na medida que o usuário é mais frequente e começa com uma idade mais precoce. Então, quais são as evidências, hoje em dia, mais relevantes? Que o prejuízo está mais associado ao uso crônico, e o uso crônico entende-se nos estudos como uso diário ou quase diário. A idade de início precoce, antes dos 15 anos, está mais relacionada com prejuízos cognitivos, como prejuízo na atenção, memória, no funcionamento executivo, na tomada de decisões. A dependência, então, como foi dito, ela existe, porém, ela é mais relevante para os padrões pesados, e não para aqueles indivíduos que fazem uso, que eles chamam de moderado, leve ou esporádico. Acidentes fatais e não fatais por veículos automotores, quando um indivíduo está sob efeito da maconha, é um dado real, eu vou mostrar para vocês. Prejuízos respiratórios, como bronquite, para maconha fumada, é algo que precisa ser melhor estudado, mas as evidências mostram que, por isso que há muitos estudos com vaporizadores, para diminuir esse efeito. Experiências psicóticas, é algo que vem sendo melhor estudado, com mais fatores relacionados, eu vou falar um pouquinho adiante, e outras questões, como se o usuário de maconha está mais exposto ao uso de drogas ilegais, ou prejuízo educacional, ou outros prejuízos de saúde mental, como ansiedade, depressão, TAB, suicídio, são ainda pouco conhecidos, mas há evidências que eu vou mostrar para vocês mais fracas. Então, o que a gente precisa levar em consideração é que, em termos de saúde pública, apesar de relevantes, obviamente são muito menores que o impacto causado pelo uso do álcool e do tabaco. Esse estudo é interessante, ele está sendo replicado por nós agora no Brasil, para mostrar que, ainda entre os indivíduos que fazem uso da maconha, quando eles são categorizados, quer dizer, agrupados por uma técnica de análise que é sofisticada, que a gente chama de análise de classe latente, a gente identifica grupos distintos de usuários, dentre os usuários da maconha, e nesse estudo, que é um estudo canadense, que sempre publica em revistas bastante prestigiosas, notou-se que, assim, tinham três grupos, dentre os usuários da maconha, que não desenvolvem problemas, que não foram relatados e que não foram evidenciados. Mas existe um grupo, que é em torno de 20% deles, que é quem, então? Aqueles que começam a fazer uso antes dos 15 anos, um uso diário de maior quantidade, que aí sim, e que usou mais no último ano do que nos anos anteriores, que desenvolvem problema. Nos outros grupos, quer dizer, iniciar com uma idade mais tardia, 17, 21 anos, fazer um uso ocasional até 1 a 14 dias no último mês, e sem aumentar a quantidade em correlação a anos anteriores, são grupos menos expostos a problemas e que não referiram problemas. A gente vai ver se no Brasil, esses achados também, se nós encontramos, e essas análises já estão, inclusive, prontas. Aqui, em relação à evidência para acidentes, dirigir sob a influência da maconha, assim como qualquer outra substância psicoativa, é algo bastante inadequado. Isso porque aumenta, sim, a chance, isso por conta do efeito momentâneo cognitivo, aumenta bastante a chance de prejuízo e acidentes graves. E aí, uma amostra com 3 mil estudos, fazendo uma meta-análise, encontrou, então, esse risco duas vezes maior, que é essa curva que está aí para o lado próximo ao número 2. Com relação a maconha e sintomas psicóticos, a gente tem evidências, a partir de estudos longitudinais, de quê? Então, por que eu estou pegando um uso longitudinal? Para nós entendermos melhor a correlação causa-efeito. Então, na verdade, o que se consegue mostrar é que o uso... Então, essa questão causal não está bem definida nem determinada. A questão é que o uso parece exacerbar a esquizofrenia, quer dizer, os sintomas de esquizofrenia, ou precipitar a esquizofrenia em aproximadamente 3 anos. O uso frequente e precoce pode aumentar o risco em torno de duas vezes para experiências psicóticas e parece que esse efeito vai enfraquecendo com o tempo. Isso é importante porque a discussão atual veio evoluindo e a gente, novas hipóteses e estudos têm mostrado que aquele achado, então, provavelmente está permeado por outras questões. Não dá para fazer uma correlação simplista, muito menos causal. Ou seja, o uso da maconha por si só não é uma causa nem necessária nem suficiente para a psicose. Outras coisas precisam ser estudadas, como, por exemplo, a vivência de adversidades na infância, como, por exemplo, abuso, negligência, abandono, aumento de experiência... Que isso, sim, parece estar correlacionado com aumento de experiências psicóticas, assim como outros transtornos mentais. Abuso de substâncias por parte dos pais no período da infância dos filhos parecem estar correlacionados com manifestação de transtorno mental na vida adulta desses. Privação social, ou seja, outros aspectos da vida desse indivíduo relacionado a... Levando a essa correlação. E um estudo recente mostrando em gêmeos, efeitos ambientais foram mais significativos que aspectos genéticos, em gêmeos idênticos. O que vem trazendo esse questionamento sobre as questões ambientais se referindo nesse fenômeno. Com relação ao desempenho escolar, as evidências são contraditórias, e os estudos longitudinais ainda indagaram se o uso da maconha foi fator de risco para abandono, ou o contrário, não foi possível notar, mesmo acompanhando esses indivíduos ao longo do tempo. E também uma meta-análise com aqueles três estudos australianos, são muito citados para as pessoas que estudam bastante a questão da maconha, pela consistência dos dados, mas viu-se que o prejuízo escolar e o uso pelos pares também pode aumentar a chance do uso. Então, essa é a dificuldade de saber o que vem antes nessa correlação de desempenho. Obviamente, o uso prejudica o desempenho, mas o contrário também pode ser real, e isso ainda é evidência é reconhecida fraca para isso. A mesma com relação a câncer de pulmão e maconha, porque há poucos dados, e parece que os estudos que são referidos na literatura mostrava que o indivíduo fazia uso da maconha fumada, e eles ponderam uma questão de uma interação, de um efeito confundidor, que é o uso do tabaco conjuntamente com o uso da maconha. Gerações mais velhas, a maconha sem tabaco, ela é mais comum, só que gerações mais novas fazem em muitos países essa mistura, e isso que pode estar relacionado à questão do câncer. Então, é isso que os estudos ponderam. A dificuldade de controlar todos esses estudos que vêm sendo feitos para a questão do tabaco. Aqui, uma revisão para a questão do cannabis e a depressão, que levam em consideração muitos estudos, e o que a gente nota também é que encontrou-se, a partir dessa revisão, uma correlação de risco discreta para quem é usuário. Então, de uma vez o risco, uma vez e 1.1, quer dizer, bem discreto, seria um risco aumentado para a depressão, mas o efeito parece estar associado naquele que é usuário crônico, que aí o risco é um pouco maior, de 1.6. Mas, ainda assim, os autores do estudo colocam, e esse é o estudo mais referido no mundo a respeito dessa correlação, que é uma incerteza se os 57 estudos revisados realmente controlaram para fatores que confundem, se separaram causa e efeito para a questão dos sintomas depressivos e para o uso de substâncias, e no caso, a maconha era a droga que eles separaram para esse estudo e colocam que estudos longitudinais para esse fenômeno são muito importantes. Com relação a outros transtornos mentais, e as maiores prevalências de uso de maconha são para transtorno afetivo bipolar e ansiedade, também os estudos mostram que causa e efeito não são claros, a maior parte são estudos transversais, frequentes em populações clínicas, ou seja, estudos mais limitados, porque você não está olhando para o fenômeno na população em geral, mas para uma amostra enviesada, doente, poucos estudos longitudinais, então, tem um controle bastante limitado para fatores confundidores e ainda permanece aquela hipótese de automedicação, quer dizer, muitos indivíduos com esse transtorno, será que não estariam fazendo uso da maconha para abrandar ou ansiedade ou a fase de mania ou de depressão também. Aqui são os estudos brasileiros que falam, tem muito poucos que falam de impacto no embrião e no feto, mas o que se nota é que existe uma prevalência mais ou menos de 4% do uso da maconha em meninas jovens, mesmo em gravidez avançada, e que elas não referem esse uso, mas que muitas depois, estudos mais qualitativos vão ver, desconhecem que durante a gravidez, talvez, então, o uso da maconha pudesse ser problemático. o que estudos mostram em recém-nascidos é que tem um fator imediato, quer dizer, um prejuízo imediato, que então é uma porcentagem mais ou menos de 4%, também 4,5% dos recém-nascidos expostos, que tem uma piora de um desempenho neurocomportamental assim que nascem. Esse é um fenômeno que também norteia políticas em termos de se há uma legalização e deveria-se pensar, então, quem você protege. Jovens que fazem uso e início precoce na vida, uso regular, mulheres grávidas, assim como para outras substâncias. Aqui, são estudos que têm mostrado que tem havido um aumento na média de THC, da maconha no mundo, e essa curva, não se sabe ainda se ela está repercutindo em termos de prejuízos na vida. Então, tem uma discussão bastante recente, eu estou trazendo vários pontos de interrogação, porque isso é o que está sendo publicado, e a gente mostrando que muita coisa, até do que é um ponto de interrogação, é porque antigamente era dito como é prejudicial, é prejudicial, causa depressão, causa isso, e aí agora a corrente é um pouco contrária, quer dizer, acho que não, então, esse cuidado está sendo um pouco maior. Então, tem muitos efeitos confundidores aí na relação dos padrões de uso, precisa levar em consideração a iniciação precoce e uso pesado, e não só a porcentagem de THC na maconha, mas, para quem é usuário ocasional, não se sabe qual que é o efeito, se, de repente, só poderia até, tendo mais THC, aumentar mais a descontinuação, quer dizer, as pessoas, às vezes, nem se sentem confortáveis e não usam mais, ou aumentaria taxas de acidentes, ou, por outro lado, para usuários regulares, será que teria menor risco, porque a pessoa titula mais o THC, ou aumenta mais o risco de dependência entre usuários precoces, teriam mais sintomas psicóticos, ou teriam mais prejuízos cognitivos, não há resposta para isso ainda, porque esses estudos são, de fato, recentes, no último ano que vem se questionando mais isso. Em termos de evidências e políticas públicas, então, problemas de saúde pública decorrente do uso da maconha são bastante limitados se comparados ao álcool e tabaco. os dados epidemiológicos sugerem que os problemas de saúde que eu acabo de descrever somente se manifestam, então, em uma parcela relativamente pequena dos usuários. Ainda assim, como eu disse, há diferentes padrões de uso entre os usuários. E as análises têm sugerido, basicamente, que as características relacionadas ao prejuízo são a frequência de uso, se é diário ou mais, se o uso é crônico e se a idade de início é precoce. Então, o que a gente tem visto como limitação é isso, que precisam de estudos que considerem mais o padrão de consumo, o uso crônico da maconha combinado com outras drogas é um efeito confundidor e precisa ser separado, porque é injusto comparar maconha com outras substâncias que têm provado outro tipo de desfecho, envolvimento de aspectos genéticos e interação com questões ambientais também precisam ser levados em consideração e esses estudos são recentes hoje em dia, verificar a duração dos efeitos, porque tem-se questionado se a exposição intraútero, por exemplo, levariam a prejuízos na vida ou prejuízo na adolescência ou se elas se estenderiam para a vida adulta. Parece que não, os estudos mostram que são efeitos mais imediatos mesmo, mas é algo que precisaria de um estudo que acompanhe os indivíduos ao longo da vida para ver se é uma repercussão que vai ao longo do tempo. E teorias causais caíram por terra em relação à maconha e psicose e outras questões precisam ser levadas em consideração. Perguntas ainda sem resposta em termos de maconha e esquizofrenia, tem uma publicação do British Medical Journal para manejo de maconha em usuários de cannabis e eles levantam que as questões sem resposta além dessas que eu disse, na verdade, elas não são exatamente sem resposta, mas para fazer a gente pensar e nortear os estudos que vão vir daqui para frente. Mas qual, então, seria a associação entre o uso da maconha e o desenvolvimento da esquizofrenia? Quer dizer, aquele maior risco para aqueles que já são predispostos? Como a maior potência da maconha afetaria os riscos físicos e psicológicos e a população como um todo? Qual é o grau de recuperação cognitiva que se tem da abstinência prolongada? E qual o mecanismo neurobiológico relacionado aos sintomas de abstinência? Essas são, eu deixei mais questões do que respostas, mas a questão é, evidência mesmo que nós temos hoje em dia e que se mostram mais consistentes é que tudo aquilo que se dizia num cenário negativo hoje aponta para a idade de início precoce, risco de acidente se o indivíduo está sob o efeito da maconha e a questão básica das mulheres grávidas. O restante das questões são as que estão norteando os estudos hoje em dia e que eu acredito que é isso que deu corpo um pouco para a discussão antiproibicionista porque na verdade as políticas também precisam não podem levar em consideração questões afetivas em relação ao uso da maconha várias ciências tem que estar combinadas nessas decisões e do ponto de vista da saúde ao contrário do cenário de 20 anos atrás que era bastante pessimista em relação à substância hoje parece apontar mais para essas questões que eu falei para vocês e que ajudariam a gente a discutir melhor então se é justo um impacto social tão grande da substância para algo que a gente poderia controlar e regulamentar então essa é minha contribuição para o tema obrigado Obrigado Camila o próximo é o doutor Toffoli Boa noite aos sobreviventes dessa maratona maratonha que nem a outra que a gente fez na Unicamp a segunda maratonha a segunda para mim em duas semanas então estou muito animado de qualquer maneira da gente ter dois eventos em dois centros de produção de conhecimento importantes como a Unicamp e como a Fiocruz em parceria com a Emerge tendo o nome maconha não está cannabis está usando o nome que é conhecido na rua eu acho isso uma coisa muito importante será que isso teria acontecido há um tempo atrás na Unicamp eu posso dizer com certeza que não aqui não sei talvez sim mas eu acho que isso um pouco essa questão do nome desse evento traz para nós também uma reflexão sobre a importância dessas discussões e talvez sobre o quanto a gente as tenha adiado por uma série de questões de preconceito bom evidentemente que a gente fez algum grau de combinação aqui nossos três psiquiatras em relação a nossa apresentação algum grau de sobreposição a gente vai ter eu vou tentar trazer mais onde eu acho que são elementos que de certa forma a Camila já trouxe pontos importantes dentro da literatura psiquiátrica já abordados que precisam de aprofundamento algumas coisas onde a maconha é uma espécie de novo ovo primeiro faz mal depois não faz depois faz bem também faz bem e mal depende de quem usa como é que está a genética tem uma série de questões que a gente precisa se colocar não são questões simples e eu vou trazer um pouco algumas ideias que eu acho que principalmente no final que a medicina e aí a Fiocruz como um centro de formação não só de saúde em si no sentido mais clássico mas também um maior polo de conhecimento de produção de conhecimento sobre os determinantes sociais de saúde no país que sa provavelmente a questão da interface que a gente tem deveria ter nas discussões de saúde especialmente saúde pública em relação ao universo social no que tange a maconha então bom desnecessário dizer nós estamos falando de uma planta que vocês uma planta conhecida há muito tempo da humanidade a gente tem aí uma imagem do matéria médica do Dioscorides de 512 depois de Cristo numa versão anotada em árabe onde aparece uma planta de cannabis que era estava dentro de uma compreensão de uma planta medicinal no início do século XX nos Estados Unidos você poderia encontrar esse tipo de folheto explicando para você sobre os riscos que aconteceria se lhe fosse oferecido um baseado uma droga assassina chamada marijuana que causa assassinato insanidade e morte o que é que nós temos de mito o que é que a gente tem de evidência para uma ou até podemos pegar algumas perspectivas religiosas para algumas vertentes religiosas como o rastafarianismo ou algumas vertentes do santo daime e a maconha é santa então o que é que a gente pode tirar aqui dessa discussão sobre mitos e evidências da maconha diante de um conhecimento limitado da ciência e cuja interpretação é importante que se diga isto está sempre sujeita a viés ideológico então grandes especialistas no tema podem chegar e fazer interpretações que são surpreendentemente diversas de um mesmo resultado as questões não estão dadas e é nessa agora dessa disputa é que nós vamos conseguir encontrar alguma resposta mais decente para nos guiarmos enquanto sociedade em relação a essa planta e as demais plantas proibidas substâncias proibidas também que a maconha é o começo dessa discussão mas não termina com ela mesmo com a legalização dela então eu vou trazer algumas rapidamente algumas frases que a gente escuta por aí tanto por ativistas pró-maconha quanto ativistas contra a maconha e aí é mais especificamente a favor de flexibilização ou não da legislação em relação a maconha então a gente escuta por exemplo frases desse tipo maconha cura câncer maconha cura câncer o que a gente tem de evidência a respeito disso a gente tem algumas evidências muito preliminares ou seja em rato em placa de células que tem um potencial positivo por exemplo para alguns cânceres não só esses mas como glioma próstata mama linfoma pâncreas pulmão não mas espera aí eu li ali que no que tem uma informação que maconha causa câncer de próstata pode causar e que causa câncer do pulmão como é que cura câncer de pulmão a gente não tem evidência de que cure o que a gente tem até agora do conhecimento é que com certeza maconha cura câncer alguns tipos de câncer em rato isso a gente já sabe com certeza mas nós não sei se tem algum rato na plateia acredito que não apesar da biologia semelhante com a sua a gente ainda não tem evidência suficiente para isso em relação a carcinogênese o quanto a maconha causa câncer até por conta desse potencial efeito anticancerígeno dos canabinoides e alguns dos estudos a maior parte dos estudos não é feito com maconha é feito com canabinoides as melhores evidências ainda são controversas especialmente ainda pela questão da presença do tabaco que já foi mencionada pela Camila e pelo uso por combustão vou falar sobre isso mais adiante a melhor evidência que a gente pode falar a respeito de maconha e câncer é que ela é um excelente tratamento para efeitos colaterais de quimioterapia e eu estou convencido que não existe categoria médica mais sensível a questão da legalização da maconha medicinal do que os oncologistas não existe oncologista que não tenha passado por alguma situação de algum paciente seu que usou maconha e melhorou por conta dos efeitos colaterais não vai funcionar para todo mundo porque não é milagroso é uma substância terapêutica como todas as outras pode funcionar para alguns para outros não para outros o efeito colateral vai ser insuportável mas é fato que isso é existe um efeito muito interessante inclusive da maconha fumada justamente porque a pessoa vai inalar o seu medicamento ou fumar o seu medicamento ou vaporizar o seu medicamento não vai precisar engolir um comprimido essa é uma das grandes razões pela qual o tronabinol que é a maconha sintética o sexto presidente da Anvisa ainda está aí mas no Brasil não está proscrito o THC se ele for sintético que é o tronabinol ele está presente lá em uma das categorias da Anvisa só que ninguém usa o tronabinol porque é uma porcaria dá muito efeito colateral você tomar um THC incomprimido você não consegue dosar a dose adequadamente pode dar paranoia pode dar ansiedade as pessoas preferem fumar eu acho que a gente deve levar isso em consideração outra frase que a gente escuta por aí maconha não faz mal porque é uma erva medicinal já falei né cura câncer opa em rato então o que a gente pode falar disso a gente tem esse corpo de conhecimento que está em crescimento está muito sujeito a uma série de vieses tanto do ponto de vista dos ativistas pró quanto contra mas o que a gente pode dizer com uma boa dose de certeza é que maconha tem efeitos positivos para espasticidade dor clônica e mioclonia que são abalos musculares algumas doenças neurológicas vão apresentar esses quadros e podem ter uma resposta positiva com o uso de canábis e um grande exemplo que todos já sabem é o caso do CBD que é um dos componentes o canabinoide mais presente na planta está presente inclusive no talo não é só nas flores na planta como um todo cujo caso mais famoso é o caso da Anne ficha e eu não vou ficar me aprofundando muito no caso mas vocês já sabem do que está acontecendo um desdobramento dessa história é o seguinte a gente ouviu por aí políticos falando o seguinte CBD é do bem e a gente tem que buscar o canabidiol puro que não existe certo gente quando fala assim legalização do CBD é legalização de maconha extremamente rica em CBD ou extrato de uma maconha purificando o CBD que seja mas sempre vai ter maconha na história atualmente pelo menos e a maconha fumada e o THC são do mal o que a gente pode falar sobre isso primeiro é que nosso conhecimento sobre os canabinoides por conta inclusive da questão da proibição ainda é muito pequeno o sistema endocanabinoide que é o sistema cerebral de canabinoides que todos nós temos nossos canabinoides cerebrais está em plena expansão do conhecimento a respeito dele e a gente sabe que existe uma série de propriedades terapêuticas acreditem aí no que eu estou mostrando aqui nessa imagem a gente depois pode examinar isso mais cuidadosamente mas não só do THC e do CBD mas também do CBN do CBC do CBL THCV e por aí vai são muitos os canabinoides e a gente só começou a tocar a ponta dessa história e um outro ponto importante também é a necessidade que a gente tem do desenvolvimento de maconha com qualidade farmacológica qualidade farmacêutica não farmacológica isso só se pode fazer se a gente aliviar a louca legislação que a gente tem em cima disso como fazer isso não é fácil mas a gente precisa começar a discutir isso agora é preciso que as pessoas saibam o que não acontece por exemplo nesse saquinho aí os teores de cada canabinoides principais das maconhas medicinais que estão consumindo isso em qualquer lugar onde isso seja permitido ou não outro ponto importante a maconha faz mal porque se fuma porque ela é fumada realmente é provável que grande parte dos malefícios associados ao ponto de vista respiratório da maconha estejam vinculados ao fato dela ser consumida por combustão por queima no entanto eu queria lembrar para vocês da existência já mencionada pela Camila também dos vaporizadores esse é um belo eu gosto de botar essa foto porque esse vaporizador é lindo parece um iphone dos vaporizadores uma coisa assim tem de vários modelos tem um que parece assim um enfim tem vários modelos e a gente está começando a aprender a estudar a possibilidade do uso de vaporizadores para o tratamento principalmente para as pessoas que tem quando a gente está falando de maconha medicinal entre doenças neurológicas e de câncer a faixa etária que mais apresenta esses problemas são pessoas mais velhas que podem ter problemas respiratórios e que possa ser contraindicado o uso da maconha fumada a maconha ingerida comestível é um pouco mais problemático dependendo não é tão fácil assim como parece a pessoa consumir maconha por via oral então uma solução interessante na qual a pessoa poderia dosar titular como os médicos dizem a sua própria dose para controlar por exemplo o seu enjoo é pelo uso de vaporizadores a gente está começando a pesquisa nesse campo agora e tem um detalhe interessante quando a gente vai discutir de vaporizadores é que é importante que para o uso do vaporizador seja uma maconha verde uma maconha green como se diz existe a possibilidade que maconha de rua o velho conhecido prensado paraguaio possa ter uma emissão de por exemplo amônia que seja prejudicial vai ser menos prejudicial do que o da combustão pelos parcos estudos indicam ainda assim isso precisa ser controlado então a questão dos vaporizadores a questão da maconha medicinal exigem necessariamente nos traz para uma discussão sobre controle de qualidade desse produto farmacêutico necessariamente certo uma outra frase que a gente escuta é que é uma erva natural que não pode te prejudicar eu não vou me desenvolver muito sobre isso porque a Camila já falou bastante sobre os riscos associados nos estudos já demonstrados e que vão sendo revisados e quanto mais a gente estuda o assunto mais a gente vai refinando o conhecimento mas eu vou colocar para vocês um estudo que não é um estudo epidemiológico é um estudo de opinião só que é um estudo de opinião de experts sobre drogas no qual se pediu David Nutt pediu um famoso farmacologista que estuda a questão das drogas no Reino Unido pediu que uma série de experts classificasse os riscos para si que estão aí em vermelho aliás desculpa em azul e o risco para outrem das diversas drogas em primeiro lugar está o álcool ali do lado esquerdo principalmente pelo risco aos outros seguido pela heroína e pela cocaína na forma de crack onde está a maconha a maconha está aqui ela está no meio do caminho ela não é essa coisa tão perigosa quanto crack cocaína e heroína ou crack heroína e álcool mas também não é tão tranquilo quanto o LSD e os cogumelos mágicos que estão na extrema direita opa Fernando olha aí eles são seguros que coisa né puxa vida mas isso é assunto para outro dia mas o fato é que o fato é que Fernando Bezerra que eu estava falando o fato é que existem riscos ela pode prejudicar e uma resposta que eu recebi sobre isso foi muito interessante uma vez que eu fui em um evento sobre povo de terreiro e saúde lá pela metade da história a mãe de santo falou que quando ela tinha dor de dente a avó dela colocava liamba no dente dela liamba é maconha a nabe sativa aí eu aproveitei a deixa ela falou isso tal como é que é esse negócio no candomblé de proibir uma planta no candomblé não tem isso de proibição não precisa saber se o santo da pessoa funciona se não tem esqueci agora o nome tem um nomezinho que é o tabu a interdição do uso se o santo da pessoa é adequado para aquela planta eu vou com o risco de fazer uma metáfora que os antropólogos não vão gostar alguns podem me puxar a orelha de entender que isso pode ser entendido como que nada é para todo mundo as pessoas vão ter particularidades para as coisas podem funcionar ou não então maconha pode prejudicar algumas pessoas sim a gente precisa ter consciência disso não é o demônio da droga da droga assassina colocada naquele folheto norte-americano mas não é uma coisa absolutamente inerte que não pode casar mal algum tal de contas o ovo pode casar mal também outra coisa que se fala legalizar maconha vai aumentar o consumo essa é complicada de responder essa não tem resposta não não dá para dizer por exemplo vou mostrar alguns estudos três estudos rapidinho três gráficos na verdade esse é um estudo de 2013 na qual se comparou as políticas de drogas para abordar os estilos de políticas de drogas basicamente a questão da descriminalização para porte e a frequência de uso em 2002 2004 em geral o que a gente encontrou o que esse estudo encontrou é que nos países onde havia maior flexibilização existia um consumo de jovens menores isso é uma coisa boa se a gente levar em consideração que provavelmente essa é a grande população sob risco dos malefícios da maconha certo esse dado é um dado interessante especialmente quando a gente vê Portugal no seu processo de descriminalização de todas as drogas houve uma queda nesse consumo mas por exemplo se você olhar a Suécia que é um país extremamente proibicionista que não flexibiliza nada prende o usuário é baixo consumo também por adolescentes especificamente e na Espanha que tem uma política também tolerante vamos dizer assim o consumo aumentou e o consumo é bem alto então só dizer que é o status de criminalização ou descriminalização vai fazer necessariamente aumentar ou abaixar isto é uma simplificação o Rúlio Calçada já falou um pouco sobre isso nas respostas às perguntas da conferência dele esse é um outro estudo feito na Austrália onde se tentou adivinhar imaginar qual seria o efeito do aumento do consumo de cannabis segundo as faixas etárias a partir de um processo de descriminalização do porte e aí nesse estudo diferente do estudo de voolo o que a gente encontra é que pelos dados disponíveis na Austrália a partir de dois estudos transversais a população principalmente sobre o risco do aumento do consumo são os mais jovens justamente aqueles sob maior risco então não há resposta fácil para isso uma outra resposta interessante sobre um estudo agora que acabou de sair de 2015 o Rúlio mencionou esse estudo no qual vocês notam em vermelho são os estados americanos que tem maconha medicinal ou seja tem o uso mais popularizado de maconha dentro desse contexto e as bolinhas azuis são os que não tem leis de maconha medicinal vocês vão ver que e aí o oitavo ano décimo ano e o décimo segundo ano são os diversos estudantes e os diversos anos você vê que principalmente no décimo ano e no décimo segundo ano os estados onde tem maconha medicinal tem pesquotado vocês vão ter que dizer para vocês esse estudo demonstrou que as leis de maconha medicinal não fizeram aumentar o consumo onde já era alto continuou alto onde já era baixo continuou baixo não houve influência da mudança a partir dessas leis maconha causa esquizofrenia essa eu tenho que passar só por causa dessa imagem aí do professor Valentim Gentil quando ele falou no Roda Viva dizendo que quando a maconha fosse legalizada seria transformaria o país numa fábrica de esquizofrênicos a melhor evidência científica não justifica esta afirmativa eu vou pular essa imagem que tenta explicar que a correlação causal não é tão simples assim quanto parece você tem vários potenciais confundidores na conexão entre psicose e maconha ou maconha e psicose que seja mas isso vai no sentido do que a Camila já falou então qual seria o maior impacto da maconha na saúde pública de uma maneira geral se a gente olhar os dados canadenses num estudo agora recente do Benedict Fischer o que a gente pode dizer é o seguinte na mortalidade o impacto que seria potencialmente sentido seria em acidentes automobilísticos e em câncer de pulmão esse é o chute que ele faz a partir dos dados que foram analisados não é um chute não é um palpite ele analisa dados para isso ele e os colaboradores esse efeito é um efeito pequeno está certo gente mas seria notável em termos de adoecimento de morbidade acidentes de trânsito e os transtornos associados ao uso considerando que aumentaria o uso se isso acontecesse no Canadá ele reforça que o impacto do efeito da psicose pelos modelos estatísticos que ele utilizou seria muito pequeno mas aqui não é o Canadá né então assim o Brasil não está preparado para legalização da canábis é isso que a gente escuta dizer a torta a direito né se fosse o Canadá tudo bem mas o Brasil não está preparado vamos ver para o que o Brasil está preparado o Brasil no momento que tem acontecido com ele é um aumento do encarceramento como já foi mencionado aqui esses dados já estão desatalizados esse percentual de pessoas presas por tráfico de drogas de 24% já subiu para 26% ou 27% depois o Maurício me corrige e essa é uma questão importante essa é uma questão deste país como o Leão já trouxe na fala dele também né a questão do crescimento da população prisional né isto é o que está acontecendo aqui não está acontecendo no Canadá a gente tem vários dados que já foram mencionados sobre a importância o número de pessoas que foram presas com maconha a quantidade de maconha que elas foram presas 42% do estudo da Luciana Boatê foram presas com até 100 gramas no estudo do Viva Rio 68% dos presos por tráfico de maconha foram pegos com menos de 100 gramas e essas pessoas estão presas qual será o impacto para a saúde delas qual será o impacto para a nossa saúde depois que essas pessoas receberem o treinamento né do crime organizado lá dentro das prisões né acho que são questões que a gente precisa levantar qual o impacto do encarceramento na psicose tem zilhares de estudos sobre maconha associada à psicose pouquíssimos estudos que tentem investigar a influência de uma pessoa ser presa e ela se tornar louca né um dado que a gente tem disponível um estudo bem recente dá conta de que 3% das pessoas presas né num período de um mês né ou na primeira semana em uma semana né desenvolveram sintomas psicóticos isso daria em torno de 300 em 100 mil eu vou fazer um aconchambramento epidemiológico isso não vale tá certo mas só pra gente ter uma ideia do tamanho da dimensão da coisa se fosse extrapolado pra a incidência de psicose na população geral isso é 10 vezes a incidência esperada de psicose na população geral né em um ano em uma semana é 10 vezes o que seria esperado em um ano nas pessoas que são presas por que que a gente não investiga isso e aí eu acho que tem esse momento que nós estamos nesse seminário ele vem numa discussão de uma série de iniciativas que estão pretendendo fazer uma rediscussão de como é que isso está sendo visto né e de que novos paradigmas novos olhares precisam ser lançados na hora que a gente fala sobre a canábis sobre a maconha sobre a liamba sobre o que vocês quiserem chamar né e aí eu arriscaria sabe doutor Antônio Ivo um palpite para dizer porque que as pessoas estão desinformadas e tem medo ao mesmo tempo e eu acho que esse assunto precisava ser estudado seriamente nesse país que é a influência dos programas como esse aqui eu bati foto aí aqui do lado né numa das ruas colaterais eu estava vindo eu não resisti tá ali ó primeiro de julho não me deixa mentir né a propaganda do cidade alerta rio qual o impacto desse tipo de droga altamente nociva nas nossas mentes e a gente não pode controlar porque é censura né eu acho que vale a pena a gente parar para pensar sobre isso para concluir vou mais uma foto que eu tirei aqui hoje de manhã ao chegar uma linda luz né na praça aqui do fórum né vocês podem ver três imagens a gente tem a imagem da justiça esquerda ao centro a gente tem a figura da lei e do lado direito não menos importante a equidade né muito celebrada pelo sistema único de saúde e aí eu fui dar uma olhadinha o que estava escrito falei é Moisés será Moisés o que está escrito nas placas da lei ali de Moisés né e aí eu descobri né que tinha três mandamentos que eu acho que a gente podia ir para casa com esses três mandamentos hoje né e também para a gente pensar nessas questões sobre maconha sobre o medo e sobre um monte de coisa que a gente está discutindo hoje o dia inteiro né os três mandamentos eram amar amar e amar obrigado 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 agora o Marcelo Santos Cruz Boa tarde é agradecer o convite e vai ser difícil depois de duas apresentações não é tão boas e é interessante que as apresentações são muito complementares como vocês vão ver eu acho que uma boa parte do que foi dito aqui por exemplo nessa mesa tem a ver com duas perguntas primeiro se maconha tem risco e dependendo dessa resposta se maconha deve ser proibido ou não né em geral é dessa forma que a questão é dirigida para a gente para os especialistas para as pessoas que estão juntas desse campo eu vou tentar responder como os colegas fizeram isso aqui a primeira pergunta a questão de se tem risco né vários dos slides eu vou passar mais rapidamente porque já foram abordados pelos colegas nesse slide o que eu propunha era uma um esquema né não é um gráfico que uma forma de exemplificar a distribuição de gravidade dos problemas com drogas pela população né a ideia de que para qualquer droga você tem na base da pirâmide uma quantidade muito maior de pessoas que faz uso da substância sem problemas ou que não faz uso da substância na parte intermediária um número menor de pessoas que faz uso tem algum problema mas consegue interromper o uso e na ponta da pirâmide as pessoas que tem uso e não conseguem fazer uso e não conseguem interromper aí um dado sobre a prevalência de uso da maconha no Brasil que é uma prevalência pequena comparada com de outros países e mesmo comparado com outras drogas como o álcool e o tabaco principalmente tem dados um pouco diferentes do que a Camila apresentou possivelmente por formas de amostragem diferentes mas de toda maneira mostrando que o Brasil certamente não é dos maiores consumidores de maconha mas tem outros países que consomem menos ainda do que o Brasil uma série de conhecimentos interessantes tem sido tem surgido aí na pesquisa sobre os receptores canabinoides também não vou me deter nessa questão e o Toffoli já falou sobre a questão do uso medicinal vou falar sobre a questão dos riscos existem evidências de risco risco de prejuízos na atenção na motivação e na memória são coisas que a gente vê na clínica da gente a Camila já falou sobre a questão do agravamento de quadros de ansiedade sintomas ansiosos alterações da sensação e percepção do pensamento quadros psicóticos a questão da dependência a questão das comorbidades psiquiátricas principalmente a esquizofrenia vou falar um pouquinho mais da esquizofrenia em relação a questão da dependência é pena que eu não vou estar aqui amanhã quando o Siddhartha for falar eu já tive uma vez um diálogo com ele por e-mail em que havia uma discordância e a discordância tem a seguinte razão o Siddhartha é um profissional que está mais ligado à pesquisa básica neurofisiologia enquanto eu tenho uma experiência muito mais na clínica e na psiquiatria mudou-se o conceito de dependência o conceito de dependência atualmente na psiquiatria é um conceito clínico se a gente for resumir uma série de critérios que são utilizados na psiquiatria para definir dependência você pode resumir esses critérios em qualquer tipo de comportamento em que há prejuízo e perda do controle é dessa forma que se define dependência se eu for falar muito rapidamente na clínica psiquiátrica já houve em período anterior que se definia dependência por critérios que eram muito mais fisiopatológicos digamos assim alterações físicas no corpo pelo uso ou pela interrupção do uso esse critério mais fisiológico é o critério que ainda é usado em outros ramos do conhecimento como por exemplo na neurofisiologia na farmacologia por exemplo por isso possivelmente a discordância ela é minha do Siddhartha o Siddhartha dizendo que não há dependência de maconha eu dizendo sim há dependência de maconha não é comum a Camila já mostrou isso aqui principalmente no Brasil depois que entrou a cocaína a gente vê raramente alguém que é dependente só de maconha mas eventualmente a gente atende pessoas que nos contam que usam maconha todo dia tem prejuízos percebem que tem prejuízos e não conseguem interromper então é um risco embora seja não tão grande assim um risco pequeno como a Camila demonstrou em relação a questão da esquizofrenia as comorbidades mais comuns são essas como a Camila já mostrou e o Toffoli também a necessidade de interrogar a questão da causalidade uma das questões em relação a causalidade é o que causa o que por exemplo essa questão surgiu desde a década de 70 quando se percebeu que algumas pessoas apresentavam quadros psicóticos e tinha uma história de uso de drogas por exemplo com LSD mas depois mesmo com maconha isso a gente vê na clínica você recebe uma pessoa e aí o familiar dizia assim olha ele está assim e aí você vai ver ele tem um quadro de esquizofrenia está francamente delirante alucinando ou com enfim outros sintomas de esquizofrenia e ele não era assim ele começou a fumar muita maconha e ele ficou desse jeito isso a gente vê na clínica isso começou a se perceber desde a década de 60 ou 70 pelo menos e aí a hipótese então a maconha está causando a esquizofrenia mas aí tem outras possibilidades uma possibilidade é que tenha acontecido o contrário será que essa pessoa já tinha um comportamento diferente já usava muita maconha desde o início da adolescência porque já tinha alguma coisa no comportamento no funcionamento psíquico alterado que levava ela a fumar tanta maconha e que levou também a esquizofrenia enfim essa é uma questão em discussão tem muitos estudos e muitos estudos recentes discutindo a questão do uso da maconha principalmente em jovens como uma possibilidade de desencadeamento de quadros de esquizofrenia eu fiz uma revisão recente da literatura principalmente me concentrando nos artigos de revisão e muitos estudos falando sobre preocupação com pessoas numa fase do desenvolvimento cerebral que é a adolescência em que tem um maior risco por outro lado estudos epidemiológicos não confirmam isso eu me lembro de muitos anos atrás um colega do Canadá discutindo essa possibilidade da relação de causalidade maconha causar esquizofrenia e ele falou que o argumento mais importante para discordar dessa hipótese da maconha causando esquizofrenia era conhecer a epidemiologia da esquizofrenia nos Estados Unidos a gente sabe que nos Estados Unidos da década de 70 pelo menos para cá aumentou enormemente o consumo da maconha então se houvesse se fosse a maconha um causador da esquizofrenia por si só o que se esperaria em relação à esquizofrenia uma explosão da prevalência de esquizofrenia nos Estados Unidos e não se observa isso isso aí são referências de muitos estudos de revisão eu enfoquei só os estudos de revisão sobre essa questão da adolescência de esquizofrenia e muita preocupação de muitos estudiosos com esse risco pessoas com cérebro ainda em desenvolvimento mas a maioria desses artigos ou quase todos esses artigos terminam com essas frases que eu coloquei no final muitos fatores parecem moderar essas associações incluindo história familiar fatores genéticos histórias de abuso na infância e idade de início do uso da cárnabis quer dizer mesmo esses autores que alertam para essa possibilidade do risco incluem essa possibilidade de outros fatores como foi falado aqui fatores de confusão um outro estudo epidemiológico mais recente que estuda a carga global das doenças eles fizeram uma revisão de estudos de carga global que é um estudo grande da Organização Mundial de Saúde no mundo inteiro e eles concluem dessa forma nossas estimativas sugerem que o uso da cárnabis como fator de risco para esquizofrenia não é uma contribuição importante para a carga de doença em nível populacional para tentar juntar essas duas visões quer dizer uma epidemiologia que não confirma essa causalidade por outro lado uma clínica que levanta essa questão essa preocupação há muitos anos já existe uma hipótese que é explicativa que é a hipótese do gatilho e que um pesquisador recente colocou isso num esquema explicativo uma possibilidade de esquema explicativo muito rapidamente o que ele quer dizer naquela seta na vertical seria vulnerabilidade genética maior lá no alto ou menor na parte de baixo e o início do uso da maconha na adolescência de tal forma que houvesse dois caminhos uma pessoa com baixa vulnerabilidade poderia usar maconha e a evolução ser como as formas naquelas quadradas laranjas ali possivelmente não está dando para ler bem mas mostrando bom prognóstico sem maiores problemas etc e nas pessoas com alta vulnerabilidade o uso da maconha precoce poderia levar ao desencadeamento de quadros de esquizofrenia com uma evolução complicada então essa se me perguntar agora qual é a minha crença a minha crença é exatamente nesse sentido a maconha não provoca por si só esquizofrenia mas para algumas pessoas que tem uma vulnerabilidade de vários fatores inclusive genético ela poderia sim ser um fator desencadeante seria um fator de gatilho e pelo menos a minha clínica me sugere isso também em resumo o uso de maconha tem riscos? sim além desses que foram descritos aqui já foi falado a questão do fumar e dirigir alguns outros riscos aí possíveis só que a pergunta seguinte que é então a maconha deve ser proibida eu responderia que não por todos esses motivos que já foram falados aqui como por exemplo uma série de consequências negativas da proibição foi falado aqui já por exemplo de de outras drogas como a questão do tabaco o tabaco é associado a muitos riscos riscos de doenças que todo mundo já sabe que tem esses riscos infarto agudo miocárdio ABC câncer câncer de pulmão doença pulmonar obstrutiva crônica essa frase do 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 que eu acho impressionante é responsável por mais mortes do que o alcoolismo AIDS acidente de trânsito homicídios e suicídios somados né o uso do tabaco é responsável por mais mortes do que todas essas doenças somadas e no entanto é uma droga que a gente opta por não proibir opta por diminuir os problemas e o consumo como está mostrado nesse slide aí com outras formas de abordagem com uma outra política uma política que inclui aspectos restritivos sim pra gente não usar o termo né coercitivo coerção que é uma palavra forte mas além disso um aspecto que eu acho que é fundamental e que eu acho que tem que entrar na discussão sobre política de drogas de uma forma geral que é a questão de como é que as pessoas como é que a população de uma forma geral vê o uso de drogas recentemente eu estava estudando o que aconteceu na epidemia ou não vamos chamar de epidemia de uso de crack nos Estados Unidos houve um enorme crescimento do consumo de crack nos Estados Unidos na década de 80 e na década de 90 isso diminuiu muito tem pouquíssimos estudos tentando explicar por que que diminuiu é um dos poucos estudos que tenta explicar sugere que uma das coisas que fez diminuir foi o fato dos mais jovens verem o crack como uma droga muito perigosa diferente da geração anterior simplesmente isso o fato de mudar o imaginário social sob o uso da substância eu acho que foi isso que aconteceu também em relação ao tabaco então eu acho que isso é uma questão central na política para qualquer uma das drogas vou juntar minha fala com aquela imagem última que o Toffoli colocou a mídia a mídia tinha que estar aqui é muito importante o nosso diálogo com a mídia a mídia faz a cabeça das pessoas em relação às drogas não sei se vocês já tiveram a experiência de dar entrevista e é impressionante como é completamente diferente o resultado da entrevista que você dá e o que vai ser publicado dependendo do órgão ou do jornalista que te entrevista é completamente enviesado a publicação das informações pelas pessoas experientes sobre a publicação científica então eu acho que a questão do imaginário social e da mídia tem que entrar nessa equação da política para a maconha de uma forma geral ou das drogas e da maconha especificamente e das drogas de uma forma geral resumindo vários resultados da descriminalização em Portugal uma série de resultados positivos mas infelizmente eu acho que Portugal tem muito menos resultado e muito menos pesquisa do que eu esperaria com mais de 10 anos de descriminalização a evidência ainda é pouco consistente para a gente poder afirmar dizer olha descriminalizou não aumentou o consumo melhorou a questão da violência melhorou isso melhorou aquilo tem evidências tem alguns resultados positivos mas pouca coisa ainda eu espero que o Uruguai que o que está acontecendo nos Estados Unidos e possivelmente depois no Brasil a gente consiga documentar melhor aí também dados de Portugal também favoráveis né esse slide eu mostrei há alguns anos atrás no Ministério da Justiça para uma plateia de juízes promotores e policiais né e aí a ideia é o risco das drogas justifica a proibição né porque também no imaginário social a ideia é essa a droga é proibida porque ela tem risco e é evidente olhando as duas colunas que isso não faz o menor sentido as drogas ilícitas tem muitos riscos né às vezes muito mais risco do que algumas drogas ilícitas e aí no final dessa apresentação minha um policial federal que não me lembro se ele trabalhava na Senade enfim isso que eu já conhecia dele anteriormente ele veio falar comigo e falou Marçal eu nunca tinha pensado nisso que proibição não tem nada a ver com risco não tem nada a ver com a droga ser mais perigosa ou menos perigosa tem a ver com outras coisas aí outro exemplo dessa incoerência o uso do álcool na adolescência também pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro uma série de desvantagens da proibição uma questão do estigma da dificuldade do acesso ao tratamento o incremento do tráfico o incremento da violência e estou terminando agora um artigo que eu li que eu achei muito interessante que os colegas propõem o seguinte ok não vamos discutir aqui se a maconha deve ser legalizada descriminalizada etc depois que ela for será que a gente não tem que estabelecer formas de controle e que formas de controle quais seriam esses objetivos e muitos deles eu acho que o Júlio já enfocou aqui então os objetivos seriam diminuir o acesso a sua disponibilidade de uso pelos jovens para contemplar esse risco maior entre os mais jovens diminuir o risco do fumar e dirigir porque o fumar e dirigir já tem estudos inclusive do Canadá que mostram que aumenta o risco o Toffoli mencionou isso diminuir os casos de dependência diminuir o consumo da maconha com contaminantes e potência desconhecida então existe a possibilidade de se regular isso a sujeito que está usando saber o quanto que ele vai fumar de maconha que não está contaminado o controle de qualidade digamos assim e o consumo concomitante de maconha e álcool principalmente em público e aí tem alguns aspectos eu nunca tinha lido sobre isso mas eu achei curioso relacionado à questão desse uso em público não servir como uma forma de propaganda para os jovens problemas na associação com o uso do álcool enfim coisas para a gente refletir e pensar e estratégias que também estou colocando aí não tem nenhuma opinião em relação a elas e como mencionei antes os colegas do Luguai já estão trabalhando nesse sentido existem muitos estudos sobre regulação de problemas com drogas como álcool ou tabaco e a gente tem que levar em consideração essa experiência já desenvolvida e essas são algumas das estratégias de redução dos riscos que também poderiam ser usados para a maconha o controle do preço o monopólio do Estado em todo ou em parte existem países que controlam por exemplo tem um monopólio da venda da distribuição se não me engano na Suécia faz isso em relação ao uso do álcool você só compra álcool você não compra álcool num supermercado você compra álcool dentro de uma loja que só vende álcool e que tem uma série de propagandas alertando para os riscos do álcool enfim possibilidades aí do Estado controlar ou no todo ou em parte a vários aspectos da cadeia de produção outra forma restringir monitorar as licenças e os licenciados terminou? eu vou terminar os os trocar por exemplo a licença das pessoas que vendem já se sabe que a quantidade de bares está relacionado ao aumento do consumo do álcool e situações de violência relacionada ao uso do álcool então a mesma coisa se pode pensar em restringir e monitorar as licenças e os licenciados para a venda da maconha limitar os tipos de produto e as medidas para impedir o uso em público e o fumário e o dirigido e aí a relação dessas várias medidas com os objetivos propostos só para terminar muitos anos atrás uma vez conversando com uma colega a gente estava falando de por que que nesse campo das discussões sobre drogas as coisas são tão polarizadas e muitas vezes as pessoas que defendem uma determinada posição falam coisas que são opostas e muitas vezes são coisas que são inverdades e essa colega me falou assim é que nem aquela história de você desentortar a vara eu falei como é que é desentortar a vara se você tem uma vara curva você vai fazer uma força no sentido contrário para desentortar ela quer dizer então a ideia a gente vai contrapor uma mentira com outra mentira não é dessa forma a minha ideia a minha proposta é contrapor uma visão alarmista com a visão do que a gente sabe do conhecimento como a Camila falou das evidências em geral muitas vezes as pessoas depois dessa frase eu acho que o exemplo da Camila foi uma exceção de que ela falou essa necessidade de embasar política nas evidências e depois fez uma fala baseada nas evidências mas eu canso de ver pessoas que falam disso e em seguida fazer uma fala panfletária então a minha sugestão é a gente fazer como está sendo feito nesse debate aqui essa argumentação através do que efetivamente a gente sabe da prática dos estudos e tudo mais e eu resumiria a minha fala nisso maconha tem risco? bem, vamos admitir isso e vamos tentar diminuir esses riscos mas certamente a proibição não é a melhor forma de lidar com esses riscos obrigado aplausos aplausos Obrigado.